Senhoras e senhores, Simon Smith e seu incrível e dançante urso. Brilhante, quem pensaria em assistir um menino e um urso por aí? Pessoas bem legais vão nos aplaudir. Requisitados onde os mais regalados vão se admirar. Conheçam Simon Smith e seu urso que gosta de dançar. Tão amados? Talvez. Queridos? Talvez. Quem pensaria em assistir um menino e um urso por aí? Pessoas bem legais vão nos aplaudir. É você, vai lá! Dinheiro não paga. Uma boa piada! É tão espetacular um menino e um urso sempre a dançar. Nós temos coisas tão incríveis pra mostrar! Todo mundo! Isso! É! 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 É!